MÚSICA MÚSICA Mário Duarte, arquiteto, hoje aqui no Open House da Eurobutina Praia Grande. A gente se encontra quase toda semana na Eurobutina de Santos. Eu tenho, imagino, a expectativa que se tinha pra essa loja aqui, a primeira filial, assim, da MVP. Você que frequenta muito a experiência da Eurobutina de Santos, qual a sua impressão dessa loja? Não, primeiro eu tava bem curioso, né? Não vi hora de inaugurar. Eu falava, ô Roberto, quando que vai inaugurar? Eu falava, meu, não vejo a hora de conhecer a loja. Então, eles seguiram bem uma identidade, né, do que eles já tinham. Teve alguns produtos inovadores que eles trouxeram pra cá que já não tinha lá. E isso foi bem interessante. Falei, não, tô louco pra conhecer e utilizar algumas estratégias diferentes também, até de layout. Achei bem legal, achei que ficou um pouco mais receptivo também. Você já entra e tá de cara com uma ilha que você já consegue ter essa, esse tipo de evento que a gente tá tendo hoje aqui, né? É, isso é muito legal, porque eu gosto, quero frisar, que Praia Grande realmente ganha muito. Olha, o Mário Duarte é do Guarujá, né? Me descia muito a experiência da Eurobutina de Santos. A gente está hoje aqui em Praia Grande e a gente reconhece que a equipe do Roberto, a equipe da Eurobutina, conseguiu trazer para Praia Grande aquele mesmo nível de experiência que a gente tá acostumado. Tô mentindo? Com certeza. É, eu acho que o diferencial deles é realmente essa conexão com os arquitetos, né? Tipo, eles focam muito nessa conexão e, com certeza, eles tão trazendo só o pessoal de Praia Grande, tão trazendo o pessoal de toda a Baixada. e eu acho que vai ser um sucesso gigante aqui. Praia Grande tava precisando. Já é um super sucesso, né? Sim. Sem dúvida, irmão, Praia Grande, a gente, na verdade, circula pelas várias cidades, né? Da região, a gente percebe que realmente Praia Grande tem um desenvolvimento muito interessante, assim, pra você que é arquiteto e urbanista também, né? Sim. A ideia do senso urbanístico da cidade, que também tá muito inteligente, né? É. Não, eu tenho ouvido falar... Eu não tenho nenhum trabalho feito, assim, em Praia Grande, mas sempre conheci muito do pessoal comentar e eu tenho ouvido falar muito bem. Tenho visto que Praia Grande tá num desenvolvimento absurdo. É... O Roberto mesmo fala que hoje a carteira de clientes deles hoje é... Mais de 50% hoje tá vindo dessa região. De Praia Grande, um pouco São Vicente e um pouco da Riviera também, que tá crescendo muito. Então, acho que valeu a pena ele ter vindo pra cá, estar documentando com o pessoal. Tava precisando, né? Perfeito. Paio Duarte, no nosso caso, o estilo de design, o Open House, a Eurocotina filial Praia Grande. É isso aí. Obrigado. Precisa conhecer. Todo mundo precisa conhecer. Todo mundo precisa conhecer. O Open House, a Eurocotina filial Praia Grande, Jânio Rocha, Frank... A gente recentemente participou, compartilhou com o nosso público um evento incrível que foi na verdade do lançamento da linha Mythos. Foi, foi o lançamento da linha Mythos. Exatamente, isso mesmo. E aí, aqui a gente já tem dessas novidades, né? Exatamente. Aqui a gente tem o cooktop. Esse cooktop aqui é um cooktop interático com você. Aqui você tem dois displays. Quando você liga ele, é que aqui ele não tá ligado. Tá ligado. Quando você liga ele, vai acender os dois displays. Aqui ele vai te dar a área de cookção que você quer utilizar. Esse é o único cooktop com oito áreas de indução. Oito. Oito. O que que é mais legal? Se a tua panela for uma panela maior que essa, por exemplo, você pode selecionar essa área inteira na mesma temperatura pra você fazer o seu cozimento. É perfeito. Essa tecnologia. Exato. Aí tem outra coisa que é mais legal ainda. Olha, eu não cozinho muito bem, não sei a temperatura certa, né? A gente aciona aqui, nós temos na programação dele, memórias de cozimento. Que eu seleciono e ele vai me dar a temperatura exata pra eu preparar meu prato. Qualquer um vai ser mais teu chefe desse jeito. É essa a ideia? É essa a ideia. Que bom. Agora, eu tô vendo, sabe, que essa coifa, que é de bancada, de bon dia, é uma novidade incrível. Mas eu tô pensando aqui, estou cozinhando várias panelas aqui, acionei, mas eu quero ampliar o... A capacidade. A capacidade de sucção. Isso. Mas se eu passar aqui, é nenhum inseguro, né? Sim. Vamos imaginar que a gente está aqui com várias panelas, estão borbulhando, fervendo. Eu vou fazer isso aqui. O próprio vapor pode me queimar. Então, o que a gente faz? Aciono ela através de um controle remoto, aumento a velocidade que eu quero, que eu preciso e ela vai funcionar perfeitamente. E uma outra coisa que é muito legal, a altura dela. Eu posso trabalhar com panelas mais altas, que ela vai extrair todo esse vapor. Eu não tenho aquela limitação que eu tenho que trabalhar só com panelas baixinhas. Quero fazer aí, trabalhar com caldeirão, alguma coisa assim. Totalmente no centro. Tranquilo. Tranquilo. Ainda mais que com esse cooktop aqui, se eu vou fazer aquela pareja que eu preciso daquela panela grande, né? Eu ponho aqui no centro, ó. Eu aciono tudo. Olha só. Tecnologia em favor do nosso bem-estar, qualidade de vida, né? Exato. Segurança. Inclusive, muito forte da Frank, né? Exatamente. Porque assim, a preocupação que o Frank tem é de trazer equipamento que seja solução pro seu dia a dia. Não são aqueles equipamentos que falam, mas peraí, como que funciona? Não, ele é intuitivo. Se eu acionei, ele já vai me dando as instruções, o que eu preciso fazer. É muito prático. É sensacional. Agora, eu tô imaginando uma coisa aqui. Se eu posso acionar essa coifa com controle remote, eu posso colocar ela pra conversar com aquela moça. Pode. Aquela tal da Alexa, né? Pode, tranquilamente. Alexa, sobe a coifa, muda a temperatura, né? Assim, olha, vim pra cozinha, vou preparar o meu prato, né? Então, eu selecionei aqui as panelas. Eu falo, Alexa, liga a coifa. Ela vai ligar a coifa na primeira velocidade dela. E ela tá funcionando. Ela vai criar aqui uma corrente de ar. E quando os vapores começarem a subir, eles vão seguir aquela corrente que já existe. O que as pessoas fazem normalmente? Põe as panelas, começa a ferver, o vapor sobe. Aí, lembra de ligar a coifa. É errado. Eu tenho que ligar a coifa pelo menos 10 minutos antes. E vou desligar ela no mínimo 15 minutos depois. Por quê? A panela, ela tá soltando vapores ainda. E aí, a coifa vai sugando aqueles resíduos que ficam no ar. Então, é sempre esse cuidadinho que a pessoa precisa ter. Quando eu ligo a coifa depois pra aquele monte de vapor, aí eu preciso ligar na velocidade máxima. Com o motor pra funcionar muito, com uma capacidade maior, consumo mais energia. E o conforto sonoro, ele é menor. Se eu ligo na primeira velocidade, eu consumo menos energia e tenho conforto. Se entendeu porque a Eurocutina é tudo diferente? É tudo diferente? Porque você não tá comprando só um equipamento, né? Mas vem toda essa aula que traz o produto pra colocar aqui, pra expor e pra colocar à sua disposição, pra ter aquela cozinha absolutamente incrível. Que a gente chama de transformar as cozinhas em obras de arte. Só a Eurocutina. Exatamente. Agora, aqui em Praia Grande também. É. A cozinha imita a arte. É isso. Com sucesso. Obrigado. A Eurocutina é praia grande. Tá maravilhosa, lógico. Tá demais. Acho que o pé direito do grupo dá aquela sensação de grandiosidade, né? Espaço. E todos os elétrons de qualidade, aquilo que a gente já conhece, né? Na Eurocutina de Santos, aqui em Praia Grande. Isso é legal. E a gente vai reforçar isso toda vez que falar, né? Porque toda essa experiência que a loja de Santos proporciona, o pessoal vai vivenciar aqui em Praia Grande, né? Com produtos de altíssimo nível, altíssima qualidade. Tudo isso que a gente deseja, esses objetos de desejo, pras nossas cozinhas fantásticas, né? Tenho certeza que vai ser um sucesso, já tá certo. As cozinhas mudaram. Tem outra cara. E a casa mármore, naturalmente, vai traduzindo um pouco isso quando chegam os projetos muito diferentes hoje. Eu acho que assim, hoje em dia, a cozinha é o coração da casa, né? Principalmente quando a pessoa gosta de cozinhar, então assim, ela quer colocar uma pedra resistente, ela quer colocar uma pedra que seja fácil de limpar, né? Pra você conseguir fazer cozinhar com prazer e tranquilidade. E os aletas também, né? Então assim, a cozinhar é o mais desejado da família quando entra no novo apartamento, na nova casa. E a cozinha é pra usar, né? É por isso que muda toda maneira como a gente pensa essa cozinha. E às vezes é sempre um prazer falar com você, encontrá-la, com o bebê. Que gostoso isso, né? Um momento legal de vida, né? Que acaba sendo super importante, né? Nascimentos, né? São coisas bacanas pra enriquecer as nossas vidas. Que bacana. Prazer falar com você. Obrigada. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Quiro modo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Só muito segura, né? Que lindo! Que lindo! Quatro de lá. знак casatera! Que lindo! Gostcompag fr sequential! Estamos muito felizes em meu equipe! Nós entramos aqui com o pé direito, já batendo, a loja ficou linda, eu fiquei muito encantado. Eu tinha filmado isso, vou ver se é. Não, e ficou muito realizado, porque eu acompanho aí toda a trajetória do Roberto, de toda a família dele, desde muitos anos atrás que ele trabalhava numa boa loja que tinha também na cidade. E eu vi toda essa evolução que o Roberto teve ao longo desses anos, com esse atendimento ímpar, com esse acolhimento que é só o Roberto, e que ele conseguiu fazer toda a família Lucutina assimilar, e todos eles, ou seja, você é bem recebido por todos. Realmente é um prazer muito grande ver esse crescimento, é muito prazeroso você entrar numa loja como a do Roberto. Você, telespectador aqui do nosso amigo Cláudio, que não conhece, vale a pena a visita, pra conhecer as soluções, ela é doméstica, com certeza você vai ser muito bem recebida aí. E parabéns! A gente percebe uma coisa, é uma experiência única, é muito difícil você conseguir que todo o grupo, todos os seus colaboradores, participem com toda essa energia que a gente percebe aqui na loja. São muitas pessoas boas juntas, né, que vão tomando, vibrando, criando essa grande vibe que é o que você pode ver hoje nesse open house aqui, que eu chamo de inauguração, que tá maravilhoso, você vê a alegria. Todas essas pessoas torcem muito pelo sucesso da empresa, pelo Roberto, por toda a família, porque sabem da garra, do esforço de todos eles e quem já é cliente, já comprou, já precisou de um pós-venda, viu o diferencial. Então, assim, é muito bonito de ver, e merecido esse crescimento. Perfeito! Marid, sempre um prazer falar contigo. Prazer é meu e parabéns, viu Claudio? Parabéns pela loja, né? Parabéns! A cidade merece... É isso aí. Pra grande voando. Voando, é isso aí. Marid, sempre um prazer. 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 O que é isso?